Fala galera, bom demais, Vinícius Nara, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games E hoje estou aqui em modo single player para a gente falar um pouquinho de Cavaleiro dos Odigos No nosso Sanseya Awakening, porque hoje é terça-feira Então nós temos nota de atualização, bora descobrir o que teremos de novidades amanhã no nosso joguinho E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no Roxinho quanto no Youtube de lives Vou deixar o link aqui para vocês E não esquece também de se inscrever aqui no canal Deixar aquele like para a gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais E vir trocar uma ideia para a gente também, nosso grupo de WhatsApp O link está aqui na descrição, é só chegar e é isso aí, produção, vinheta Como sempre pessoal, começar esse vídeo com um salve O salve de hoje é para o Daniel Luz Ele comentou no nosso vídeo da comp da Pandora na comp de sangramento Perguntando qual é o melhor upskill para a Sasha, no mínimo E Daniel, na nossa opinião, o mínimo para a Sasha é 3513 Fica a dica aí, se quiser saber mais, só entrar na nossa review dela Vou deixar linkado aqui para você E pessoal, se você quer saber como é que faz para receber um salve assim como o Daniel Não tem segredo, é só você deixar um comentário aqui Que já já o seu salve chega Agora, se você quiser um salve especial, musical ou de um jeito diferente Aí é só você clicar no botãozinho do Valeu Dá uma força para a gente e o seu salve vai ser diferenciado E agora, bora para as nossas notas de totalização Galera, vamos começar aqui com a nossa invocação Banner da semana, que vai ser a Marechal do Mundo dos Mortos A Pandora do Lost Canvas, estão confirmados Tá chegando para a gente esta menininha aí E como sempre, ela chega e não vai entrar para o Will Not Join Padrão né galera Segundo destaque aqui, nós temos o Army Commander É, deve ser aquele, deve não É aquele evento que vem com o Banner Inerte Então é um evento no caso aqui da Pandora Que você consegue testar ela um pouquinho Recebe uma permeação que vai trocar numa loja Para algumas coisas bem úteis Temos também o novo Cosmo O Dragon Oak, o Dragão de Cavalho Vamos ver como é que vai ser esse Cosmo A Caça ao Tesouro Mais um evento chegando aqui Esse evento geralmente vem com uma skin Vem com volume de habilidade É um evento bem interessante Nem sempre o Free to Play consegue pegar tudo Mas a gente se diverte Temos também o Rebuff, o Istho, o Deserto e o Renascimento E dessa vez parece que vai ser temático Olha aqui ó Solar, Cosmo, Cosmic Premium Então provavelmente será um evento temático Com Cosmos do modo Solar Seguindo aqui temos o New Bound Trial A nova etapa da aprovação de caçada A aprovação de recompensas Aquele evento que já vem há bastante tempo Temos também a volta do evento de Recrutando Camaradas Aquele evento para quem tem uma conta parada E por fim a volta da Roda da Fortuna Nossa rodinha flopada de sempre Vamos ver se dessa vez ela está menos flopada E fechando com SS Landon Double Speed Cosmo Então vamos dar algum Cosmo aqui do Ladon No Double Speed Vamos ver como é que vai ser isso Geralmente esses Cosmos Double Speed Eles vêm na própria Na própria caça ao tesouro Threshold Hunter Mas vamos ver como é que vai ser neste caso aqui E para fechar o nosso Q&A Começando aqui com Why are the stats of Artemis Perguntando por que os status da skin da Artemis Da última skin que chegou Veio tão errado E quanto que eles vão mudar isso E aqui eles estão reclamando Eles estão informando Que vão alterar na atualização dessa semana agora E assim vai voltar a ter velocidade e PV Na skin como já é padrão da Artemis E a pergunta número 2 Ela é bem interessante galera When will get skin for Divine Doku e Albaf Perguntando quanto que a gente vai receber skins Para o Doku Divino e para o Albaf E eles responderam aqui que as skins para esses personagens Serão disponibilizadas para a gente Nos eventos de aniversário E com detalhe que a skin do Albaf Que vai ser baseada no último evento de skin Vai ser disponibilizada de graça Para todos os players Então skin do Albaf De graça no mês de setembro galera E é isso aí que nós temos de atualização por hoje Então fica atento porque Essa menina está chegando A Pandora Draws de Canvas Já temos bastante conteúdo dela aqui no canal E vai sair bastante conteúdo dela ainda Assim que o banner dela chegar E se você está na dúvida Se vale a pena não invocar nela Fique esperto porque hoje ainda Aqui no canal vai ter um vídeo Explicando a nossa opinião Se vale a pena ou não correr atrás da Pandora Vou ficando por aqui pessoal Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar aquele like Compartilhar esse vídeo Acompanhar nossas redes sociais Acompanhar as lives no roxinho Meu cara Música